E então, você quer saber porquê que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado? Fica aí até o final do vídeo que eu vou apresentar com provas matemática, física, ciência, cientificamente o porquê que Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado. No final do vídeo, enquanto isso vamos falar um pouco sobre a sua condenação. Como é que é pessoal? Tudo fiz convosco? Espero que esteja, porque comigo está tudo bem. Meu nome é Ladilson Manuel e este é o canal Proibido Ver. Se tu és novo aqui no canal, pedir encarecidamente, meu caro cidadão, meu caro espectador, que te inscrevas no meu canal, deixe o seu comentário com a sua opinião e é tudo o que eu vos peço, até as próximas eleições. Infelizmente, tenho que vos informar que Lula vai ser preso, mas não se preocupem que Patrick e Bob Esponja, não. Mentira pessoal, mas é o seguinte, o presidente ou ex-presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, foi condenado pelo juiz Mor a nove anos de cadeia. Para quem não sabe, nove é o mesmo número de dedos que ele tem nas mãos. Não vou fazer nenhuma piada com a mão do Lula, até porque tantos comediantes já fizeram essa piada e não tem graça. Mas Lula, já começo a acreditar que nove é o teu número da sorte. Só reza para te porem na cela nove. Lula foi condenado a nove anos de cadeia por corrupção passiva. Não, essa parte eu não vou explicar, eu não sei o que é corrupção passiva. Eu só começo a corrupção e pronto. Mas pronto, sem corrupção, a corrupção tem que ser punida e pronto. Mas se o Lula está a ser preso por corrupção, eu acho que os outros presidentes deviam temer. E Lula é um dos poucos presidentes, ou se calhar mesmo o único, que eu vejo que muito é gozado pelo povo. O povo brasileiro goza muito com o Lula por ele ser analfabeto. E o Lula é aquele de boa, o pagodeiro que não liga. Mas eu acho que ele não liga, não é porque ele ignorou o povo não, por lhe chamar de analfabeto. Eu acho que ele não sabe o verdadeiro significado da palavra analfabeto. Aliás, todo analfabeto, quando houve uma palavra bonita, só elogio para ele. E olha, eu começo a desconfiar que o Lula é meu colega. Não, não sou político. Não sou. Corrupto? Talvez. Mas eu desconfio que o Lula é meu colega, por quê? Ele é um bom humorista. Ele é engraçado. Porque só se pronunciou um dia depois. E disse que o motivo era o jogo, que estava a ver jogo. Se fosse um jogo do girabola, Lula. Brincadeira. Mas o Lula ainda anunciou a candidatura para as eleições de 2018. Lula, caso não saibas, o voto é secreto, não é prisioneiro. Chegou a parte em que eu desvendo o segredo do porquê da condenação do Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês lembram da história do triplex do Lula? Que até hoje ele continua a dizer que não é dele. Não tenho conhecimento. O senhor teve conhecimento sem respeito? Mas Lula, oh, você é que está aí assistir. O triplex tem três andares. Três vezes três são nove. O Lula tem apenas nove dedos. Foi condenado a nove anos. Coincidência? Eu acho que não. Muito bem, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Espero que já estejas inscrito no canal. Se ainda não estás, é só dar um... Clique. Pus um clique. Inscrever-se. E pronto. Vai receber os vídeos todos. Meu nome é Ladilson Manuel. Tamo juntos. Falou e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.